E aí galera, Tubarão na área, tô falando pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark Evolution, vídeo de hoje tá, monstro, vamos novamente, hoje mais um vídeo aqui, topzera demais, com o Lago Ness aqui, hoje eu vou deixar ele black galera, vou deixar ele pretão, boladão, porque a gente quer pegar a lua, vamos tentar destruir a lua com ele rapaziada, vamos que vamos, conto que eu apoio todo mundo aí, então vai brotando um like, você que tá chegando agora no canal, se inscreve rapaziada, não esquece de marcar aquele sininho rapaz, fecha com o Tubarão, e outra coisa muito importante, meu canal os dois, tá aí na descrição, beleza, tô postando Pro Evolution Soccer lá, e Last Day, foca lá rapaziada, foca lá, primeiro link na descrição, acabou esse vídeo aqui, corre lá, eu quero ver geral chegando lá, comentando no vídeo lá, beleza, do pé lá do Last Day, vambora galera, vambora aqui ó, vamos equipar ele aqui ó, beleza, olha rapaziada, eu deixei ele blackão, deixei ele blackão mesmo, ó, tem ele todo branco, beleza, ó, vamos ver ele todo branco, como é que ele fica, ó rapaziada, fica meio que, transparente hein, mas a lua não pode ver a gente, entendeu, então a gente vai deixar ele pretão, beleza, vamos botar um confirmar aqui, vamos pro jogo rapaziada, vamos pro jogo que o cara vai comer, eu quero ver hein rapaziada, geral chegando no canal novo lá hein, beleza, na verdade nem é mais canal novo né, que já tem bastante tempo que eu posto nele lá, Last Day e, opa, show hein rapaziada, Last Day galera, e Pro Evolution Soccer, quem gosta de futebol aí, levanta a mão, bota assim, quem eu, então, quem gosta de futebol, bota assim eu, e vai geral lá galera, vai geral lá, porque o couro come, o couro tá comendo no pé, rapaziada, o couro tá comendo no pé e vambora, pega tudo aí, garoto, pega tudo aí ó, beleza, show de bola, vambora rapaziada, eu quero pegar a lua, eu quero pegar a lua, show, isso aí, vamos pegar aquele pescador safado ali ó, Ih, moleque, será que a lua aparece pra gente, vamos ver, ó, 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 ah, já utilizei o turbo né galera, não era pra ter utilizado o turbo aqui ó, ó, quer ver ó, ó, já vai subir, beleza, aí aqui a gente flutua, aqui a gente flutua e, uuuuuh, quase que eu destruo ele galera, quase hein, vem puto, ai, vem, ah moleque, agora ele vai ficar atazanando com esse barulho aí ó, aplicando o estilo aí na gente ó, vambora galera, vambora, vambora, hum, ele não vem não né, ele não vem não né, ele não vem não, ele é frouxo, ele é frouxo, ó moleque, iiiiiiii, caraca, muito top cara, na moral, muito top mesmo, agora ele vai ficar atirando aqui na gente, até a gente, cara, dois, dois, Mas tá, tá danificado galera, tá danificado, beleza, show, caraca, três malandro, que isso, um, dois, caraca, guerra contra os helicópteros, contra os aviões galera, não errar, não vou não, guerra contra os aviões galera, guerra contra os aviões, beleza, show, uuuuh, caraca, passou tirando, passou tirando tinta, vai ser contra os, ah, vai ser guerra parceiro, vai ser guerra, Ah, vai ser guerra, seu puto, aqui é o tuba, vambora, isso aí ó, boa, vambora, agora contra os helicópteros galera, pega ele, pega ele, pega ele o tuba, ah, moleque, pega esse helicóptero aqui ó, boa garoto, vamos pegar aquele puto lá galera, vamos pegar aquele puto lá, guerra no, A lua, a lua, a lua galera, a lua, vou pegar a lua, caraca, vamos pegar a lua, moleque, vamos pegar a lua, cadê a lua, cadê a lua, cadê a lua, aqui a lua, galera, aqui a lua, ah, 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 moleque, que lindo, melhor gameplay, cara, na moral, destruímos a lua, cara, vocês viram isso? Ah, 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 ah O jogo tá fantástico, malandro Essas skins de super-herói aqui Tá mitagem total, malandro Mitagem total Ih Ah, malandro Ficou até errado aqui, ó, galera Até meio que pescoço quebrado Pega todo mundo aí, ó Isso, garoto É isso aí mesmo Sobe, bom garoto Bom garoto Ih, aí, aí, que, 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 que Ó, 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 cadê, cadê, ó Ó, ó, é só a serpente Ó, ó, ah, é Ah, é Vamos brincar então, vamos brincar então Valeu, vamos brincar então Eu tenho que comer, galera, tenho que comer Senão eu vou morrer, senão eu vou morrer Come aí, ó, come essa mulher aqui, ó Não sei se era mulher ou se era cara Ah, mulher, quando come eles, galera Quando come eles, é o couro come Ah, é, seu puto Ah, é, seu puto Uh, tentei vir igual a flecha Desce, tuba, desce Desce, que senão a gente vai morrer Desce, senão a gente vai morrer Uh, pega, 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 pega Boa, boa, caraca Que isso, hein Pega, boa, moleque Aí sim Ah, é, seu puto Vem Vem, vem Toma Tem outro, malandro Tem outro Que isso, cara Cadê outro Alô, alô Caraca, outra lua, galera Ah, moleque Que isso, compadre Tá lindo demais o jogo, malandro Matamos as duas luas Que isso, malandro Aí Nunca tinha visto as duas luas no jogo, galera Ah, é, seu puto Tá vendo aí como é que eles estão de malvadeza com a gente Juntou eles ali de malvadeza com a gente Boa, garoto Boa Isso aí, garoto Iiiii 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 Lagunesse Pega o leozão Boa, garoto Isso aí, ó Não vou nem usar o portal, rapaziada Vamos destruir todo mundo aqui Que a gente aqui é do mal A gente não quer portal, não Beleza A gente não quer portal, não A gente quer destruição total Aqueles esses putos aqui, ó Pega aí, ó Caraca, o Lagunesse é venenoso, hein Lagunesse é venenoso Boa, garoto Suga todo mundo Suga todo mundo aí, ó Isso aí, ó Tão pegando as caixinhas todinhas de ouro aqui, cara Olha isso 4245 Vamos pegar Já, já a gente vai ter dinheiro pra comprar dois, galera Vai ter dinheiro pra comprar dois Beleza Uuuu Ah, moleque Pega ele Boa, garoto Vem não, vem não, vem não, seu puto Vem não Pega o Lagunesse Pega o Lagunesse Vambora, vambora, vambora Vambora Sobe, tuba Cadê? Pega os ouro todinha aqui, rapaziada Pega os ouro todinha aqui, ó Ó Ah, mas eu vou te pegar Ah, eu vou te pegar Ah, eu vou te pegar Toma, seu puto Aqui é o tuba, malandro Ih, olha lá, explodir ele E olha lá, explodir ele, galera Explodir ele bonito ali, ó Viu? Boa, garoto Boa, é isso aí, ó Suga todo mundo Suga, suga, suga todo mundo aí, ó Vambora, suga todo mundo Caraca, malandro Daí E ela tá piscando, olha lá Tá vendo? Tá piscando, viu? Agora que eu reparei Ele pisca lá Que isso, moleque Viu? Pega ali, ó Vamos pegando os ouro todinha aqui, ó Destruímos aqui, ó Show Boa Boa Ah, é, seu puto Ah, é Vem Toma Caraca, malandro Destruí 50 helicópteros Aviãozinho Toma Que isso, moleque O bicho tá como? Caraca, a parada dele fica assim Ih, travou, galera Travou Ah, moleque Tinha travado A parada dele fica piscando Agora que eu reparei, galera Ó, ó Ih, ó Ih, ó, ele mordeu a gente, galera Ele mordeu a gente Come aqui, tubo Vou pegar geral, galera Vou pegar geral Toma Já comi ali, ó Boa Destrói geral, tuba Destrói geral aqui, ó Cadê eles? Ih, ó, ih, ó Tem uma letra ali Tem umas paradinhas escritas ali, ó Uh Vamos morrer, não Tuba não morre, não Ah, moleque É isso aí, garoto É isso aí Caraca, malandro Lagonesse do mal, malandro Lagonesse do mal Que isso, malandro Que estraga é essa, hein Vambora Peguei ele? Não, peguei ele Ah, moleque Vambora Errar o caraca Errar o caraca Errar o caraca Errar aqui, ó Pegar todo mundo aqui, ó Ó, ó A caixinha que tinha aqui, ó Não dá Ah, seu puto Cadê? Cadê ele? Ah, moleque Vem Vem pro papai Vem Toma Aqui, 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 aqui Ih, pega ele Toma Caraca Não destruiu Comi ali, ó Boa Comi ali, ó Ah, moleque Esses puto ali, galera Não vai pegar eles, não? Vamos pegar eles Vamos pegar eles Vamos pegar eles Pega Uuuuh Uh, moleque Só dá a gente, Valando Ó, ó Caraca Valando Que lindo Caraca Rapaziada Essa é a gameplay Mais foda do canal Valando Aí Na moral, hein Que isso Pega aí Pega ele Pega ele Caraca Pega ele Ah, moleque Caraca, ele se arrastejou ali pro Pro Ted, hein Beleza Show Cansei, galera Cansei de imitar, hein Caraca, viu isso aqui? Ó Ó Ó Ó Ó Caraca, vai Ó Ó Caraca Mulher, aquela Hi, hi, hi Que bagulho doido, malandro Que bagulho doido Pega aí, ó Caraca Ah, pensei que ia destruir ele, hein Pensei que ia destruir ele Beleza Show de bola Pega o tubarão branco aqui, ó Ó Boa, garoto Desce aí, tuba Desce aí Que o coro vai comer Vamos pegar todos que tem aqui Pra gente finalizar nosso vídeo, rapaziada Ó Tubarãozão Boladão Vamos lá Ó Ó o Léo Beleza Seu bocarra Ó Moleque Lago Nesse Lago Nesse Na parada Ih Hi, hi, hi Pega aí, ó Tuba Pega aí, Tuba Pega aí Vambora Sobe, garoto Sobe Sobe sem freio Sobe sem freio Beleza Show de bola Vambora aí, ó Ah, moleque É isso aí, parceiro É isso aí, ó Vambora Carinha Vambora aqui, ó Na nossa caminhada aqui, ó Beleza Show de bola Vamos morrer no alto, galera Vamos morrer no alto Ih Rapaz Rapaz Ainda matamos ali Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Vai botando aquele like aí Porque foi mitagem Cara A quantidade de coisa que nós destruímos no céu Foi lindo demais Valeu Tamo junto Galera Abração Fui E aí E aí E aí Tchau